Vila, parece uma vila de criança, tudo coloridinho as casinhas. As casinhas bem baixinhas, bem pequenininhas, parecem as casinhas de criança. A gente está voltando do Gargalheira. Estamos na vila de Acari, Rio Grande do Norte. As casinhas coloridas, lindas as casinhas. As casinhas da vila, do Gargalheira. Estamos voltando do Gargalheira.